Bom dia! Não são fofinhos, meus amores? Temos meninas, temos meninos, lindos e lindas, pote pequeno, linhagem maravilhosa de campeões. Opa! Estão conhecendo o mundinho agora. Acabaram de abrir os ovinhos. Olha aí! Quis até um seleta, Zá. Ou uma seleta. Quem que é você? Uma pelagem, um tricolor dourado mais escurinho. Poxa, mais de fofa da vovó. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais de fofa do mundo. E aí... E aí... E aí...